Música Aqui a gente vê cenas urbanas em espaços contidos, que é o nome dessa obra. Série de fotografias da nossa colega Ana Santana, da pós-curadoria. E eu acho ela muito interessante porque ela trabalha muito com não-lugares. Um banco aqui sozinho, um estado de solidão. A gente pode pensar, por exemplo, nessas cadeiras de escola amontoadas, que podem trazer também uma memória de uma escola que talvez esteja abandonada no bairro que a gente mora. Eu acho que essas fotografias, elas dão muita autonomia a quem a gente está vendo. Então você pode criar suas próprias narrativas a partir dessas figuras. Música Essa obra aqui foi um dos trabalhos que eu mais gostei. Se chama Loren Ipsum. É um trabalho feito pela Mayara Cristofoletti. É um trabalho em que ela usa uma técnica chamada Glitch Art, que trabalha a partir do erro, do erro da máquina. Então ela tenta mostrar aqui na foto dois tópicos. Ela apresenta a coisa do estranhamento. Então ela tira algumas fotos de lugares abandonados em Berlim. E aí depois ela aumenta ainda essa sensação com o trabalho do Glitch Art. Então ela joga isso no computador, o formato digital. E aí ela usa esse texto que dá nome à obra, o Loren Ipsum, para descaracterizar a obra original. Junto aqui nesse mesmo núcleo, também tem o trabalho do Fotofungo. Esse é um trabalho do Tony Peducci. É um trabalho que ele desenvolve a partir de imagens impressas, em papel fotográfico, que ele coloca em potes com fungo. Então os fungos agem sobre a fotografia, transformando ela. Então aqui nesse núcleo a gente acabou unindo aqui dois trabalhos que trazem isso do não ter o domínio, não ter o controle sobre a obra que está sendo executada. Música O grande diferencial dessa amostra é a participação dos alunos. Então a gente teve tanto alunos de curadoria como alunos de design participando das equipes. A gente foi convidada pela coordenadora, a Sandra. Formamos uma equipe de quatro curadores. E trabalhamos em conjunto desde a análise desse material que chegou e que foi recepcionado sem limite. Enfim, o que foi escrito, trabalhamos com isso. O que foi mais incrível, tanto para mim quanto para eles, pelo menos da equipe de curadoria, foi a experiência. Poder trazer para eles uma questão palpável. Agregou um monte de informações que a sala de aula não consegue dar conta. Essa coisa do contato com o artista, de saber como que eu vou expor essa obra, até que ponto eu posso interferir na montagem ou na disposição dessas fotografias, telas, enfim. E conseguir fazer um trabalho que gere um único produto, no caso que é a amostra, que é assinada por muitas pessoas. Os trabalhos são quase 30 trabalhos que a gente recebeu. Não tinha um tema pré-definido, então veio de um tudo. Só que é uma produção muito rica, muito bacana. E amarrar tudo isso foi um caminho contrário do que é o procedimento normal de curadoria. Geralmente a gente parte de um tema que tem apelo. E desse tema escolhe-se as obras e faz-se amarração conceitual com elas. E aqui foi o contrário, foi as avessas. Nós recebemos todo um material bastante heterogêneo e tivemos que analisar em equipe e fazer esse caminho, contar essa história da curadoria a partir das obras. Tem muita produção de fotografia e de visuais. Então a gente vai ter uma expressão plástica bem marcante. Vai tangenciar a moda, toy art, ilustração, fotos de nus, enfim. Tem uma variedade bem grande nessa amostra. Eu sou a Sandra, eu sou a coordenadora da pós-graduação aqui no Senac La Paz-Pião. 2017 está sendo a terceira edição dessa amostra da pós-graduação. Esse evento foi pensado desde o início com o intuito de integrar o Senac com os funcionários, com os alunos, também com os ex-alunos, abrindo um espaço para que todos eles pudessem mostrar suas habilidades, o que gostam de fazer, o que se identificam, através de performances, através de exposições, de shows, enfim, da forma que se sentirem melhor. O primeiro momento, assim, veio só a cena em mim. Aí depois eu fui olhando para a cena do ambiente e fui enxergando todos os objetos da parede e fui, digamos, nomeando. Então, o Bebedor virou uma obra de arte, a plaquinha da luz, da tomada, da numeração e assim por diante, como uma ficha técnica. E eu também acabei virando uma obra. Todas as fichas técnicas têm a sua instrução, então é olhe, beba, enfim. E eu virei uma parede. Então, eu vou percorrendo pelos espaços que estão vazios, brancos, e o público é um pouco estimulado, incentivado a escrever em mim, como parede, como uma mediadora. Meu nome é Júrgia, eu tenho 32 anos de idade. Eu sou de Singapura, mas eu nasci nas Filipinas. Eu cheguei na área de artes, de repente, no Brasil, né, porque eu descobri tantas coisas lindas. Eu sempre tenho essa vontade de aprender. E aqui eu entrei na área de tipografia, porque eu entrei no desenho gráfico. O design, especialmente o design gráfico, ele pode potencializar o que foi pensado pela curadoria aqui de uma amostra. Então, existe uma identidade e o design, ele vai lá e busca trazer uma experiência visual e ambiental para essa exposição. A minha parte, principalmente, é para fazer um banner e também legendas dentro das obras. Participaram, basicamente, duas alunas dos cursos da pós-design. Estamos superengajados, superinteressantes nessa participação, até porque era uma experiência que nenhuma delas estava acostumada a trabalhar com expografia. É um universo muito especial. Ele buscou criar um diálogo entre a identidade da exposição e a própria visualidade dessa exposição, sem que o design sobrepusesse as obras e etc. Então, foi trabalhado tipografia das etiquetas de identificação dos textos, uma parte de ambientação, os adesivos e a parte de comunicação visual. Essa edição tem sido especialmente importante, porque os alunos dos cursos de curadoria e de design, eles têm participado de todo o processo do evento. Eu tive uma sensação que, nossa, é quase real, né? Porque vai produzir, vai imprimir, tudo vai ser muito interessante. Eu participei por causa disso. Acredito que o resultado pedagógico desse trabalho foi um sucesso, porque ele vem como um projeto e criou um alto engajamento nos alunos que participaram. O intuito também é que os alunos, eles tenham essa abertura para fazer um networking, se expor, colocar o nome deles aqui no trabalho deles. Olha, para o SENAC é muito importante e superlegal isso, por quê? Vai aproximar a instituição do aluno, né? É o SENAC que a gente aproxima do aluno, tirando da sala de aula, tira daquela relação que parece que só acontece naquele espaço, naquele tempo, naqueles dias. Portanto, todo o aprendizado que esses alunos estão recebendo em sala de aula, nos cursos, eles estão colocando em prática nesse evento. Então, é de fato aprender por projeto. Teve um momento que era justamente esse em que eu solto uma música e eu simplesmente começo a dançar de braços abertos. E eu olhei para uma pessoa e ela ficou meio no impulso, mas a pessoa que estava do lado já abriu o braço e então vem e a gente dança juntos. E essa receptividade, essa coisa de... é que eu consegui hoje ver e me emocionar com a emoção das pessoas. Essa via de mão dupla é o que deixa a coisa bonita. Eu estava num momento onde eu estava questionando muito a ideia de apego sobre as coisas, tanto de lugar onde eu estava morando e precisava partir e várias outras coisas. E eu peguei esse lugar do desapego para construir esse trabalho. É um trabalho que eu me mato várias vezes e conto um pouco da minha história para as pessoas. E eu falo do meu pai, da morte do meu pai, de maneira afetuosa, porém crítica sobre a relação homem-mulher. Falo de muitas coisas de onde eu venho. Eu venho do Ceará. Então, falo também dessa construção, desse desapego em ter que sair de lá por algum motivo. Não é fácil no nosso dia a dia, que é desapegar das coisas, mesmo que essas coisas sejam maravilhosas, importantes, sejam bem-vindas. Uma hora a gente tem que desapegar porque a vida segue e nada é permanente. Eu acho que uma história interessante sobre essa obra em particular, que é de uma artista chamada T.T. Rocha. Ela é aluna, foi aluna que fez o Senac e ela fez um ensaio fotográfico dela mesma, abordando a questão do corpo. Então, em algumas fotos ela está no Ua, ela tinha mais fotos do que a que a gente acabou apresentando aqui. Mas se a gente até pensar em todo o histórico, todo o contexto que a gente está vivendo das exposições hoje no Brasil, que tratam da questão da nudez ou da sexualidade, isso está bastante inflamada essa discussão. Então, a gente pensando nessa problematização, nesse aprisionamento desses corpos, que é um pouco a proposta da própria artista, a forma que a gente encontrou de trazer o tema de uma forma diferente e manter a questão da discussão, da nudez e dos corpos, foi colocando dentro de uma vitrine, que não é o espaço óbvio de uma obra como essa. Ela viria talvez num painel junto com as demais obras, mas aqui a gente deu um espaço de destaque e que conversa com o próprio ensaio, que tem essa ideia de aprisionamento do corpo. Então, a obra dela está aprisionada nessa vitrine. Então, essa parte da exposição, ela tem essa questão de corpos, da pele, das cicatrizes, da relação do corpo no espaço, na cidade, com ele mesmo. Então, foi um núcleo inicial que a gente trabalhou essa questão mais do corpo, do humano. Eu acho que esse canto é super poético, porque ele traça esse paralelo entre o corpo e a cidade. Então, é um paralelo entre indivíduo e a vida coletiva. E todos os problemas, a questão da solidão, a questão das cicatrizes, dos atritos, isso tudo aparece nas obras desse cantinho. Então, para mim, tem um apelo bacana. Eu acho que essa obra, ela não tem título, é da artista Dana Duranes. Ela é aluna de pós-gradação de fotografia como arte contemporânea. E a questão da janela, quando esse trabalho chegou para a gente, a ficha, a gente não tinha ideia da dimensão ou do que ia ser isso aqui no espaço. Porque tinha uma foto de uma janela, uma descrição do trabalho e um voal. E a gente, poxa, o que vai ser esse voal? E aí, quando a gente colocou isso aqui na frente da janela, o resultado foi incrível, porque ela trava justamente essa conversa entre o que é interno, o que é o externo, essa quebra de limite, enfim, essa coisa poética, que, na verdade, é o que está amarrando toda a exposição. A manifestação artística, a expressão artística, é muito essa relação de enxergar a vida do artista a partir dos seus olhos. Então, tem muito também da relação que você tem pessoalmente com a obra que é exposta. E como estamos todos vivendo essa mesma realidade aqui em São Paulo, o esforço é de você encontrar essa linha em comum entre todas as pessoas e mostrar esses pontos de vista diferentes, mas de uma forma concisa e que chegue a uma mensagem no final. A terceira amostra foi uma oportunidade para a gente de colocar em prática o conteúdo aprendido em sala de aula. Desde o início, então, a gente teve contato com os artistas, teve que definir e resolver problemas de cada obra, com cada artista, e também pensar em toda a expografia, toda uma narrativa para construir essa exposição. Então, foi todo esse trabalho, desde o início, em grupo. Uma coisa é você entender a teoria, fazer exercícios em sala, e outra coisa é você ter contato com as pessoas, entender as dificuldades que é o relacionamento interpessoal. Ainda mais com o artista, que sempre tem aquele pensamento, que quer passar aquela mensagem. E, às vezes, a gente não tem essa relação tão direta na criação da obra, então, é um esforço de entender quem é esse artista, o que ele pensa, de onde ele vem, e, a partir daí, criar esse diálogo, que é exatamente isso, a prática. É como fazer na vida mesmo. Foi tudo muito novo. Para mim, eu nunca tinha organizado nada do tipo, nunca tinha trabalhado com tantas obras, enfim. Tudo foi novidade, tudo foi aprendizado. Foi muito legal trabalhar na equipe com os quatro, porque somos quatro muito diferentes, e isso dá um suporte. E experiências diferentes, porque o curso aqui, as pessoas vêm de formações muito díspares. Então, só enriquece. Eu acho que dá a gente um pouco de confiança a mais, e uma autonomia até, de você se descobrir como curador na prática. Então, eu acho que é um complemento ao curso como um todo mesmo. Acho que é essencial. Hoje, aqui na Mostra, ela está com uma qualidade tão incrível, tão boa, que, com certeza, é um estímulo para que alunos de outros cursos desenvolvam seus trabalhos cada vez com mais qualidade. E, quem sabe, não estão aqui nas próximas edições da Mostra, nos próximos anos. Mostrar o trabalho, ter a oportunidade de expor, é sempre legal. É sempre bom, em todos os sentidos. Seja no âmbito individual, que a pessoa se conhece e se vê, porque expor é se expor. E, quando você está se expondo, você está, de alguma forma, produzindo um statement. Você está criando uma voz em relação ao que você acredita. E, do ponto de vista da escola mesmo, como o curso é super bacana e super importante, ter um espaço para mostrar a produção dos alunos. O curso é super bacana e super bacana e super bacana e super bacana e super bacana. E, do ponto de vista da escola mesmo, como o curso é super bacana e 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 super bacana. Legenda Adriana Zanotto